Nós retornamos com o nosso quadro maravilhoso Fazendo a Diferença. E hoje nós vamos conhecer mais um projeto que só funciona por causa de um grupo lindo de voluntários. Pode rodar! E no Fazendo a Diferença de hoje, nós vamos conhecer o projeto Mundo Novo Pique, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. E o Bruno é coordenador desse projeto. Bruno, como surgiu esse projeto Mundo Novo Pique? Esse projeto nasceu de um sonho de pessoas que buscam proporcionar às crianças, adolescentes e famílias que precisam de um auxílio, tanto na área da educação, tanto na área social. Em 2017 nasceu a ideia do Pique, projeto de incentivo ao cooperativismo, que até 2019 a gente manteve através do voluntariado e doações. Em 2019 fizemos a parceria com o projeto Mundo Novo, onde conseguimos a parceria com o município também. E conseguindo assim aumentar o número de atendidos e dar mais qualidade nas atividades. E como é que funciona o projeto? São crianças que vocês atendem aqui em contraturno escolar? Isso. O projeto acontece no contraturno escolar com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com atividades voltadas ao esporte, cultura, educação e lazer. Bom, você falou que o projeto começou de forma totalmente voluntária, depois veio a parceria. Qual que é a importância para você do voluntariado? Porque hoje você também conta com voluntários aqui no projeto, né? O voluntário, ele foi e sempre será uma peça fundamental no nosso atendimento. Eu acho que trazer novas experiências, a gente, quanto mais gente, a gente consegue individualizar o trabalho e assim dar mais qualidade no nosso atendimento. Você, lá no comecinho, voluntariado, por que você decidiu começar esse projeto? Por que você decidiu ser voluntário? A gente, para começar, a gente tinha esse sonho e a gente sabia que tinha que dar o pontapé inicial. Então, assim, quando a gente começou o trabalho, a gente teve que começar meio que sem parceria nenhuma para começar a consolidar um trabalho e com o tempo a gente foi conseguindo trazer mais pessoas e buscar novas parcerias, que a gente sabe que, infelizmente, só com o trabalho voluntário a gente não conseguia fazer o projeto que faz com que o projeto cresça. Eu fui muito beneficiado pelas aulas de Karate. Eu era uma criança muito insegura, que não confiava no meu potencial e o Karate me trouxe isso. Então, atuar como professor de Karate é devolver também esse benefício que o Karate trouxe para a minha vida. Nós somos, a todo momento, atacados por várias informações, várias notícias negativas, seja roubo, algum tipo de crime. Mas eu acredito muito no bem que as pessoas podem gerar. E toda pessoa pode gerar um mínimo de benefício para o grupo. Eu acho que o que eu faço aqui é muito pouco, perto do que toda a sociedade poderia estar fazendo para essas crianças, trazendo aí um pouco mais de alegria, de saúde, de bem-estar, de confiança para algumas. Então, eu acho que é muito pouco. Se todo mundo pudesse fazer um pouco dessas boas ações, dessas boas atitudes, eu tenho certeza que a sociedade seria bem melhor. Eu estou aqui desde o segundo dia, desde a fundação do projeto. Ele foi fundado no dia 2 de maio de 2017 e eu vim aqui para conhecer o projeto, saber como funciona no dia 3 e desde então eu estou vindo como voluntário. Eu acho que é uma via de mão dupla. Como a gente contribui com o desenvolvimento da criança, quando a gente é voluntário, a gente também aprende muito com a criança. Porque, como eu brinco muito com eles, na minha época, quando eu era criança, não tem nada a ver com o que é hoje. Então, a gente se adequa novamente com o comportamento da criança. É uma experiência muito nova para a gente também, porque hoje a criança vive da tecnologia, na nossa época não era assim. Então, é uma experiência bem legal que a gente também passa a aprender junto com a criança, além de ensinar o que a gente sabe também. Eu comecei no estágio, na faculdade, eu procurei pela prefeitura mesmo. Minha mãe trabalha na prefeitura, como colaboradora, e aí me indicou aqui. Aí foi quando ele me aceitou como estagiária, os seis meses de estágio na faculdade, porém, quando eu terminei, eu pedi para continuar como voluntária aqui no projeto mesmo. Bruno, quem assistiu a gente, ficou comovido, quer ajudar o projeto ou quer ser voluntário, como faz? Basta entrar em contato aqui conosco, nas nossas redes sociais, pelo telefone, está vindo aqui e a gente vai estar fazendo um termo, vai estar fazendo uma documentação, preenchendo uma documentação, e verão que o voluntário se encaixa para estar enquadrando aqui na nossa rotina. Então, o que eu falo é vim de coração, e o principal requisito para ser voluntário é se sentir bem aqui no dia a dia. Ok, Bruno, obrigado por receber a gente mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui, você aí de casa, espero que tenha gostado. E bora ser voluntário também, viu? Tchau, tchau! Obrigado, voluntários! Bruno, um beijo grande para você, parabéns aí pelo projeto que a gente tem acompanhado, que só cresce, 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 cresce. Beijo, criançada, para todos vocês.